Um bom dia a todos os irmãos. Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando a mais um final de semana, na presença de Deus, que Deus possa continuar abençoando a cada um, que seja um final de semana de bênçãos, os cultos e todas as programações que temos aí para o final de semana. Nós vamos meditar um pouquinho, como sugerido aí no título deste vídeo, Filipenses 1,6. Esse é o nosso tema hoje. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Deus tem um compromisso de continuidade com aquilo que Ele começou. Quando nós lemos essa escritura, é claro, na mente da grande maioria dos irmãos que acompanham, você já se recorda como que nós lemos isso e ficamos presos a essa escritura por décadas, e lendo sobre um aperfeiçoamento, ele tem compromisso de aperfeiçoar aquilo que ele começou. Mas quando o aperfeiçoamento veio, nós notamos que apenas uma pequena minoria se permitiu ou permitiu Deus aperfeiçoar. A maioria preferiu ficar em suas tradições. Agora, irmãos, como muitas coisas que nós aprendemos errado, esta também tem sido uma escritura, talvez não deturpada, mas com um entendimento um pouco desviado do assunto principal. Porque quando nós olhamos a boa obra, ela não diz respeito a um grupo em particular, ela não está se referindo a uma igreja em particular, a um companheirismo numa determinada cidade, não. A preposição usada nesta frase, aquele que em vós, a preposição em, aqui empregada, ela refere-se a uma obra interior, dentro de cada um de nós. Não tem nada a ver com grupo, companheirismo, placa de igreja, com determinada igreja específica, ou determinado ministério de determinado homem. Mas é uma obra que Deus começou em, em mim, em você, ou seja, dentro de mim, dentro de você. Quando a gente, entendendo o conceito e desmistificando esse conceito, olhando para o conceito como ele realmente é, então a gente pode avançar um pouquinho mais no entendimento e estudo sobre esse assunto. Primeiro ponto que precisamos entender. Cristianismo deve estar baseado na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vêem. Quando nós vamos um pouquinho saltar ali para 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo vai dizer, Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é isso que Paulo está dizendo, tudo que está escrito, tudo que aconteceu ali foi para nosso aviso, foi para nos precaver, para que nós estivéssemos prontos para enfrentar lutas, talvez não iguais, mas de cunho espiritual, de fundo espiritual, muito semelhantes. E quando nós olhamos para o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, a gente começa a ver como é que ele reagiu, como é que as pessoas reagiram a determinadas crises, que enfrentaram determinadas dificuldades, problemas que eles enfrentaram. Nós percebemos que o povo de Deus, principalmente falando de Israel, quando saiu do Egito, eu quero focar um pouco hoje, nesse trecho de Êxodo 14, 15 e 16. Se você tem um papel e caneta, anote, Êxodo capítulos 14, 15 e 16, é a sugestão de leitura para hoje, o seu devocional, uma sugestão para o seu devocional pessoal. Esse devocional é uma programação que vai te instigar para que, durante o dia, você tenha mais tempo na presença de Deus. Então, sugiro aí a leitura dos capítulos 14, 15 e 16 do livro de Êxodo. Quando eles, ao ler, você vai entender melhor o contexto que nós vamos explicar bem superficialmente, por conta do nosso tempo. A gente não deseja ser um programa muito extenso. Nós vamos perceber, então, que Israel cometeu alguns erros que foram repetidos, reincidentes. Era uma situação cíclica. Eles repetiam os mesmos erros várias e várias vezes. Quando eles saíram do Egito, em Êxodo 14, eles se deparam, então, com o mar vermelho. Olham para o mar à sua frente. É certo, quem já estudou sobre o assunto, o lugar onde Deus os enviou não tinha condições de saída, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, eles tinham à sua frente o mar e, atrás, na sua retaguarda, os egípcios vindo furiosos. Quando eles se depararam com essa cena, qual foi a reação do povo? E essa vai ser a reação do povo o tempo todo no deserto. Qual foi a reação? Falta de fé. Como eu falei, cristianismo está baseado em fé. A base do cristianismo é a fé. E se você duvida, se você não tem fé, se você começa a duvidar, duvidar do quê? Da palavra de Deus. Então, você começa a fazer o que os hebreus fizeram, os judeus fizeram. A falta de fé levou eles a dizer assim, escuta, não havia sepulcro suficiente no Egito? Teria sido melhor a gente morrer lá. Teria sido melhor ficar escravo no Egito? Teria sido melhor ter ficado escravo daquele sistema de governo? Ainda que não fosse o plano de Deus para nós, mas teria sido melhor. Olha, Moisés era um servo de Deus. Moisés era um homem que conhecia o Senhor. E já tinha visto a mão de Deus operar. Então, ele toma uma posição firme, em Êxodo 14, e diz assim ao povo, olha, fiquem calmos. Não temam. Gente, é isso que o Espírito Santo está dizendo a nós nesta hora. Não temas. Não tema. Fiquem quietos e vejam o livramento de Deus. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, eu o conheço. Eu já vi a sua mão atuar. Sim, eu vi as pragas varrendo o Egito. Esperem um pouquinho e vejam o que vai acontecer. O que acontece em seguida é o episódio que seria lembrado até o fim dos tempos, que é a abertura do mar. Agora, o capítulo 14 encerra, então entra o capítulo 15, e parece um evento tão seguido do outro. Tão logo eles passaram o mar, o povo então vai chegar às águas, eles chegam à Mara, o lugar onde as águas eram amargas, e ali faltou água, água doce. Não tinha água potável. O que acontece mais uma vez? O que é que o povo faz? Qual a reação do povo? Reclamam. E essa reclamação, ela vem por falta de fé. Eles começam a duvidar, eles começam a não confiar em Deus como sendo o seu único meio de escape. Eu sei que muitos têm passado por essa mesma situação. Muitos têm duvidado de Deus no momento da crise. Pois é, no momento da crise que nós devemos confiar. É na hora da angústia que nós devemos realmente crer e confiar no Senhor. Agora, quando nós olhamos para as ações de Deus, nós vamos ver o que Deus faz mediante essa condição de falta de água. Deus transforma as águas amargas em águas doces. Muitos de nós, muitas vezes, têm faltado fé na hora da crise, na hora da angústia, na hora da amargura. E mesmo assim, o nosso Deus permanece em sua posição. E Ele, para nos mostrar que Ele é Deus, não que Ele tenha que provar algo para nós, mas para mostrar a você que Ele continua na posição dEle. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele transforma a amargura em alegria. Ele transforma aquela água amarga em água doce. Agora, irmãos, em Êxodo 16, nós vemos que passou esse episódio da água amarga, da água doce, das águas amargas transformadas em água doce. Nós vamos chegar a Êxodo 16. Êxodo 16, nós vimos que faltou alimento. As pessoas começaram a murmurar por falta de alimento, que tinham saudade do alimento do Egito. E, novamente, pela falta de fé, pela falta de confiança no Senhor, o povo começa a tentar arrumar motivos para dizer que teria sido melhor ficar no Egito. A questão é essa. O tempo todo, as pessoas procuram motivos para dizer que era melhor estar no Egito. Então, Deus vem e manda o maná do céu. Eu quero... Na verdade, eu fiz essa análise muito rápida, como eu disse. Isso é apenas para te instigar a você mesmo tomar Êxodo 14, 15 e 16 e extrair o conteúdo, o estudo desse assunto. Mas isso é apenas para a gente ter um vislumbre de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, para entender que isso não é uma escritura que está colocando tudo a cargo de Deus e dizendo, olha, você não precisa fazer nada, você só relaxa, cruza teus braços e Deus vai fazer tudo. Deus sabe todas as coisas, Deus vai fazer todas as coisas. Muitas pessoas, irmãos, têm caído nesse relaxamento de achar que Deus fará todas as coisas. Temos visto isso. O eleito vai ser salvo, ele vai ser encontrado. Isso aí é outra falácia. Outra falácia é porque quando você relaxa, se acomoda, porque o eleito vai ser salvo, então não tem que fazer nada. Alguém tem que ser usado como ferramenta para alcançar o perdido. Alguém vai ter que ser usado. O evangelismo jamais deveria ter parado, como parou, como ficou aí esses anos, todo mundo acomodado. Agora, Deus está nos despertando. Deus está dando um despertamento para cada irmão fazer a sua parte. Essa Escritura está dizendo no que tange, veja, no que tange aquilo que é a parte de Deus, as ações, no que tange as ações de Deus. Ele está pronto. Ele vai fazer. Ele começou, Ele vai concluir. Mas só que entenda uma coisa, o nosso comportamento, as nossas ações, podem atrapalhar o processo. Ah, não, pastor Adriano, isso não é possível. É só você voltar os olhos novamente para Israel. Quando eles saíram do Egito, aquele trecho que eles fariam em poucos dias, eles ficaram 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Atrasou ou não atrasou? Atrapalhou ou não atrapalhou o processo de Deus? Será que Deus não gostaria ou não desejaria usar mais sanção? Deus poderia usar muito mais a sanção. mas as ações de sanção o levaram a uma morte prematura. O levaram a um encerramento de sua jornada. As ações de sanção. Lembro-me agora, e talvez nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de um jovem pregador escocês. Seu nome, Robert Murray. Ele morreu em 1843, com 29 anos de idade. Ele disse assim, Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Eu matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. Ele não cuidou de si mesmo e quando ele não cuidou de si mesmo, ele atrapalhou o processo. Com isso, lhe sobreviveram, lhe sobreveio uma grande enfermidade e isso o levou à morte prematura. Gente, as ações do ser humano, Deus dá os dons, Deus reveste-nos de todos os dons, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá o Espírito Santo. Mas o que nós vamos fazer com os dons, o que nós vamos fazer com o ministério, o que nós vamos fazer com a nossa vida, diz respeito a nós. O que nós fizermos pode atrapalhar e muito o processo de Deus. Israel atrapalhou o processo por sua murmuração, por sua falta de fé. Eles atrasaram em 40 anos. Um exemplo que nós temos muito vivo ainda em nossas memórias, porque algo tão real está sendo ainda para nós. a interpretação errada das escrituras em nosso meio fez com que houvesse um atraso de mais de 50 anos no avanço espiritual do nosso país. Mais de 50 anos atrasados. Interpretando a escritura errada, isolando a escritura, ficando preso a uma única escritura e não permitindo o povo de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa incredulidade pode nos prejudicar muito. Por isso, irmãos, você que está analisando, estudando, lembra da escritura de Hebreus 15, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Amoleça o seu coração. Ah, não quero nem saber disso. Queira saber. investigue. Quebra esse coração duro. Ora, você enfrentou tantos assembleanos, tantos irmãos de diferentes igrejas com uma doutrina, interpretação errada. Agora, quando chega alguém que com a interpretação correta você corre? Você tem medo de assentar para estudar? Ora, não, amoleça o coração. Deus está te chamando para um aperfeiçoamento? Não fique preso na tradição. Quando Jesus veio, eles estavam esperando por ele. Sim, os fariseus, os saduceus, todos os judeus esperavam o Messias. Mas como ele veio contrariando as tradições, como ele veio totalmente contra o sistema religioso, a igreja do momento, eles o rejeitaram. Não queira rejeitar a oportunidade que você está tendo de ser aperfeiçoado por Deus. E você que já tem recebido e já tem aberto o seu coração para esse aperfeiçoamento da glória a Deus. dá glória a Deus por você ser achado digno de padecer afrontas pelo nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar e você lembra em suas orações da irmã Neuza lá em Rio Claro por sua saúde, Leomar Antônio Dias, a irmã Maria Eni lá em Cariacica, ela pede por uma causa que já está se arrastando na justiça, sua aposentadoria, que Deus possa abrir o caminho e entrar em cena por ela. Também a Alberto Silva, Zelina Alves Pereira por saúde, o pequeno Eric, neto da irmã Rosa, a irmã Nadilza lá no Recife, José Braga em São Paulo, e temos outros aqui, irmão Edmar lá de Araras, a irmã Rosemary Santos e família por sua saúde e tantos outros que têm enviado seus pedidos e aqui estão, nós vamos lembrar, lembre da recuperação do irmão Joy, que já está com a graça de Deus em processo de recuperação, também o irmão Sérgio Costa, estamos crendo na sua libertação total. Amado Senhor, nós agradecemos a Ti, até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem sustentado, Pai bendito, que nós possamos estar completamente abertos, completamente rendidos ao Senhor para esse aperfeiçoamento, o Senhor começou esta boa obra em nós, não em um grupo, e o Senhor está nos aperfeiçoando e nós queremos permitir o Senhor nos aperfeiçoar, tira de nós Senhor qualquer coisa que ainda esteja atrapalhando, mostra a nós, revela a nós a sua perfeita vontade e que nós possamos nos libertar de qualquer coisa que esteja atrapalhando o Senhor de agir por completo em nossas vidas. Nós lembramos dos pedidos que foram citados de oração, cada enfermo possa a Tua mão curadora ser estendida em favor de cada um dos seus filhos, cura o enfermo, liberta o oprimido, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre vós, que Ele guarde a vossa entrada e a vossa saída desde agora e para sempre, que Ele vos guarde e vos dê a paz. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.